Bora de resumão? Vem com o Pedrão. Tudo sobre a 32ª rodada do Brasileirão. O jogo que abriu a rodada foi do Grêmio, Grêmio e Bahia, duelo dos tricolores e 1x0 para o Grêmio, gol desse cara aí, Luizito Soares. Vitória para o Grêmio, é a quarta consecutiva, coloca o tricolor gaúcho de fato ali na briga do G4 e na briga pelo título brasileiro, já que o Botafogo está rabiando, depois vamos falar deles. E para o Bahia significa luzes de alerta ligadíssimas. Se aproximando dos E4. Segundo jogo da rodada, o empate entre América e Galo. Esse jogo, apesar de não ter tanto significado a gente falando sobre pontuação, fala muito sobre o momento dos dois times. O América é o momento do acreditar. Cada jogo que o América vai melhorando, cada nível de dificuldade que o América vai superando ou no mínimo conseguindo pontos, é motivação para o torcedor. Talvez seja a única coisa que o torcedor do América ainda possa ter. Que é esperança ou de escapar desse Z4 ou de pensar um 2024 competitivo. No caso do Galo, é pânico total. O Galo contrata, contrata, contrata. Reforça, 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 troca técnico, altera tudo, mas segue sendo um time empacado, segue sendo um time travado. É um time que tinha a oportunidade, a faca e o queijo na mão, para ir lá e vou entrar no Z4 de vez. Não. Então, você perde pontos preciosos para o seu rival que atualmente está no Z4. Falando em times empacados, vamos falar de Atlético Paranaense, né, senhores? A última vez que eu vi o Atlético jogando bola, assim, um time com qualidade, eu acredito que o Schumacher ainda estava na Ferrari, na Fórmula 1. Porque mais um jogo de péssima qualidade. Ok, você pegou um Palmeiras, time de alto nível, mas jogar tão mal assim, não dá. Não dá, não dá. É um time que parece que está em clima de férias. Do lado palmeirense é a chance. Palmeiras ganha do Botafogo, pontua de novo, mesmo não jogando dentro do Allianz Parque, onde é muito forte, esse jogo foi na Arena Barueri. O Palmeiras está na briga pelo título e grudado no retrovisor do Botafogo. É a mesma pontuação, tanto de Palmeiras quanto de Botafogo, mas o Botafogo tem um jogo a menos. Então, Botafogo, rabeia que o Palmeiras passe. Eu concordo muito com o título que o pessoal da CBF colocou no Instagram para falar sobre esse jogo que abriu o domingo. Um jogo de seis pontos para o Inter. O Cruzeiro tinha a oportunidade de pontuar frente ao Internacional, um jogo até certo ponto competitivo. Aí, o Cruzeiro perde. O Inter vence, pontua. É aqueles três pontos que joga o Internacional para a zona de Copa Sul-Americana, sai Z4. Enquanto isso, o Cruzeiro entrou nos Z4. O resumo que a gente pode tirar disso é, ganhou o time que tem mais qualidade técnica, ganhou o time que tem mais condições de jogar. Por quê? O Cruzeiro, com o elenco limitado, ficar entre, a gente pode colocar top 10 para baixo, é ok. O Inter, com tantas contratações, com o elenco relativamente vasto, ficar abaixo dos 10 primeiros, é para dar uma boa reclamada. Se eu disse que o Palmeiras entrou na briga pelo título, o Grêmio também, temos aqui o presidente dos caçadores do Botafogo, Bragantino. O Bragantino foi lá, ganhou do Corinthians em casa, pontuou, fez o seu dever de casa e, a questão, está apenas um pontinho do Botafogo. Ah, Pedro, mas por que a condição do Bragantino é melhor do que a do Botafogo? O Botafogo tem um jogo a menos, correto? O Bragantino também. Então, eles podem praticamente se igualar de pontuação e, se o Botafogo der uma rabiada e o Bragantino converter os três pontos, assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Time jogando muito bem, o trabalho do Pedro Caixinha sendo muito bem feito, do lado do time corintiano. Cair? Não vai, mas também não vai poder tirar melhores coisas dessa temporada. Da Reset, começa 2024, com o presidente que for, seja o André Luiz Oliveira, seja o Augusto Mello. Esse jogo tem um quê de Daniel San e Sr. Miag? Explico. O Flamengo passou por tudo de ruim nessa temporada. É eliminação, é jogar nada, é ausência de títulos. Uma temporada perfeitamente ruim. Deu tudo errado. Mas o Flamengo agora tenta se reabilitar na gestão do Tite. Conseguir a vaga para a Libertadores e sair dessa fossa pós derrotas. Pós mudanças de trabalho, mudanças de comando na equipe. O Fortaleza vem de uma fossa recente. A derrota para a LDU na final da Copa Sul-Americana. O torcedor do Fortaleza está apoiando pra caramba. O torcedor está engajado ali, estando junto com a equipe. A questão é, o Fortaleza não pode deixar se abater pelo insucesso. Seguir em frente e quem sabe beliscar ali uma vaguinha na Libertadores. Se o Fluminense conseguir o espacinho do G6, pode sobrar uma vaga. Então, segue em frente o Leão. Siga o que o Flamengo está fazendo. Toca em frente. Segue o barco que o Leão vai voltar a rugir bem alto por toda a América. E numa parte de baixo da tabela, vamos falar desse Curitiba e Goiás. Pra mim, esse Curitiba e Goiás revela um ponto muito importante sobre as duas equipes. Os dois times ali estão na faixa similar do campo, mas ganhou quem pode mais. Ganhou quem tem mais gasolina no tanque. Explico. O time do Goiás, pra mim, é um time muito mais bem construído. E tem mais opções de banco. Jogadores que podem decidir o jogo. O Curitiba é Slimane, Marcelino Moreno, mais nove, basicamente. Com todo respeito ao elenco do Curitiba, é um elenco limitado, com poucas opções de banco. Acaba que, nesses momentos, onde você precisa de jogadores que às vezes chamem a responsabilidade, jogadores que decidam os jogos, o Goiás tem. O Coxa não tem. Tira só pelo número de gols. Ok, o Goiás tem ali dois jogos que foi coisa de quatro a seis gols que alteram, se a gente for fazer uma média, mas o Goiás é um time que produz. Diferente do Coxa, que é um time limitado, um time apático. E que a tônica dessa gestão que é SAF, que acabou de assumir o Coxa, é um time sem alma que vai ser rebaixado. Mudando totalmente a vibe, uma vibe entretenimento, sim, o Vasco botou fogo no jogo. Botou fogo no Z4, por quê? Com essa vitória, o Vasco movimenta muito as zonas de rebaixamento, com o Botafogo na disputa do campeonato, porque o Botafogo esperava, vamos dizer, contar com esses três pontos da vitória contra o Vasco, que não terá. Então, o Vasco consegue engatar mais uma vitória, mais um triunfo dentro de São Januário. Isso é vital. O Vasco escapa do rebaixamento, escapa do Z4, historicamente, quando vai muito bem dentro de São Januário. É a fortaleza do Vasco, de verdade. É um time que sabe jogar bem com o apoio do seu torcedor e está avançando cada vez mais. Do lado do Botafogo, pane geral. Rever tudo o que está sendo feito, reanalisar tudo, Lúcio Flávio, gestão, clube, para tentar botar o time de volta nos trilhos. Por quê? Toda aquela gordura que existia, não existe mais. Você está a um ponto do Bragantino, que também tem um jogo a menos, grudado com o Grêmio e com o Palmeiras, é a mesma pontuação. Se você bobear, está fora. Santos e Cuiabá, fechando a rodada, um jogo pouco. Pouco futebol, pouca qualidade, pouco resultado. Santos segue muito próximo do Z4, Cuiabá também. É um jogo que representou muito pouco para as equipes que precisam entregar muito mais com o perdão do trocadilho para pensar em escapar desse Z4 e não visitar a Série B no que vem. Gostou do nosso resumão? Já deixa o like, me segue e já se inscreve no canal, meu parceiro. Até mais.